E aí galera, vou conferir com vocês agora a Patch Quest, é um jogo que foi lançado primeiro em acesso antecipado no Steam dia 7 de maio de 2021 e lançado oficialmente dia 2 de março de 2023, vocês podem ver que ficou quase 2 anos em acesso antecipado no Steam e foi lançado inicialmente para computador no Steam, deve estar saindo para outros videogames neste ano ainda o tempo de desenhamento dele, pelo que eu pesquisei, é umas cerca de 10 horas a história principal e umas 33 horas um complexionista fazendo tudo o que o jogo permite é desenvolvido pelo estúdio inglês Like Games e publicado pela também inglesa Curve Games e é um joguinho que se coloca primariamente como um Twin Six Shooter Rugelite eu ainda estou curioso para ver o quão o Rugelite ele é com esse tempo de desenhamento de 10 horas provavelmente não é de uma run só, alguma coisa assim tem elementos Metroidvania, então tem aquela coisa de exploração, aquela coisa de passar para cá precisa de uma habilidade algo desse gênero, mas não é um Metroidvania 100% aparentemente toda vez que se cruza o Rugelite e o Metroidvania meio que são opostos, alguns esquisitos no design e tem uma coisa meio Pokémon nele, de você colecionar esses monstros, ir atrás de um monstro com uma certa habilidade enfim, essa coisa toda que ele acaba tendo também como um diferencial muito grande o Twin Stick nele, pelo que eu vi também pode ser meio que opcional parece que tem como atirar sem usar o analógico direito alguma coisa assim no controle, algumas pessoas acham mais fácil para não precisar ficar o tempo todo mirando vou dar uma olhadinha em detalhes como funciona isso na prática e a cooperação dele é local para dois jogadores no finalzinho do vídeo testo esse cópico com vocês para ver como funciona quais são as mecânicas específicas dele e vamos lá, estou abrindo aqui o jogo olha que legal, quando você entra no jogo, primeira coisa a gente vai jogar sozinho ou vai jogar em dois e aqui você já entra com os dispositivos por enquanto eu vou entrar só no controle rapidamente olhar as configurações, vamos lá exibição, só tela cheia ou não resolução quando não é tela cheia limite de quadros por segundo, sincronização vertical gráficos, algumas coisas mais referentes a cores aí tem suavização, contorno isso aqui dá para deixar o jogo mais leve usar o não e não usar contornos áudio só volumes, jogabilidade algumas opçõezinhas que dá para ativar aqui tem mira automática para facilitar para você realmente poder ignorar o analógico direito e ele mirar sozinho no inimigo, fica mais fácil mapeamento de teclas para quem quiser rebindar e comandos no controle só exibindo os comandos padrões no controle você vê que são muitos comandos, realmente complexo nesse sentido abrir pasta de dados, talvez seja alguma integração com mods ou algo assim, pelo que eu ouvi falar parece que ele tem mas não tem integração com o workshop no Steam pelo menos no momento idiomas já está aqui em português e vamos embora começar um novo jogo aqui você cria o personagem você vê que ele fala que pode modificar depois a aparência pode gerar um aleatório masculino e feminino feminino é só uma combinação de boca, cabelo, coisa assim não é... efetivamente não tem sexo os personagens pelo que eu estou vendo aqui as cores cabelo também tem cor não mudou a cor desse cabelo não é todo cabelo que muda tem umas bocas bizarras vai com essa aqui mesmo com certeza esse nariz vamos embora pular a introdução sim ou não modo casual ó, patch quest não é um jogo fácil esse modo destinado é quem não tem o costume de jogar jogos de ação obviamente não vou marcar nenhum vamos embora nossa, que profunda essa primeira frase é um poeta que escreveu, hein a tradução ficou boa, né porque realmente está bem a forma da escrita, né está bem poética mesmo pelo visto fizeram um trabalho bom de localização já dá para sacar isso, né aqui vai ser um tutorialzinho analógico esquerdo analógico direto então vamos lá leste analógico esquerdo ele vai ensinar, né vamos indo um por um tem um bichão louco aí monstro usa a corda apertei uma vez o botão ele já começou a girar loucamente agora eu tenho que formar um círculo ao redor dele e montei ó, é esse personagem tem uma skillzinha ativa left trigger ó, tem um cooldown bichão vamos indo aí ó, tem debuff, né o que foi aquilo outro bichão outro bichão nutri que que é isso gelatina tranquilizante contra monstro ela também conta com misturador acoplado que permite adicionar ingredientes nessa gelatina ó, analógico direito e right trigger e se enche a barra vira uma tranca tipo um tiro carregado que sai depois de você atirar tudo ah não, para não vou ler isso pensa da sua montaria é um L3, R3 digamos assim, né sair da montaria é só isso, tutorial? parece que é agora começa a entre aspas run acampamento o cara vai colocar em cima dele nice cabana nanico beleza beleza tumulo tesouros mapa ele deve gerar uma dungeon algo assim tem que ir para o oeste inicialmente ó, salvou o jogo menu ó fui para a selva primeira área tinha um bichão muito louco ali tá gerando a fase procedural, né altares então provavelmente vou ter que escolher um dos altares ó antiga parceira quando você desce na montaria ela se transforma em aliada para um tempo determinado ao arremessar o monstro contra o obstáculo uma parede se eu disparo na catedra provável com uma explosão a habilidade do seu montaria se recarrega um doze mais rápido opa então aqui as perks, né coisa de rugelite mesmo de perks temporárias e tal beleza você vê que tem um mini mapa também, né que apareceu ali não sei se era o fedorento tentar matar um aqui para pegar logo de montaria ai 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 oi ó, peguei um tiro diferente esse é o escudinho dele quando você está chegando nas ondas de transição ele mostra o mapa se você deixar o tiro chegar no máximo tem o cooldown né senão você pode atirar um pouquinho e parar ó, liberou mais uma skill do porquinho minérios e plantas que isso ah, vai ter uma coisa de pesquisar mais coisa para fazer registrar me lembra no man's sky coisa de escanear ó, eu acho que eu peguei uma arma diferente né é, ó peguei uma arma temporária parece as duas skills dele tem cooldown ó left button outra left trigger aí aqui eu acho que eu posso ir para cima e para baixo né era aspek ela ó aspek aquele não pode i não sei só Peguei um tiro teleguiado Peguei um tiro teleguiado, rapaz Olha Mais um golpe do porco Os powerups de armas parecem temporários, né? Olha esse pinball aqui, cara Metralhadora, olha, mais um Peguei um negócio que supostamente recupera a vida Mas eu tava com vida cheia E aqui tem uns powerups aqui É isso mesmo Ó, substituí a metralhadora Por espingarda Viagem rápida O que é isso? Ah, pra eu voltar? Pra fazer um backtrack rápido? Então, é Isso Interessante, hein? Super explosão espinhosa Uma vez por combate só Essa é super especial Eu não tô entendendo nada dessa progressão do jogo, né? Ele não explicou muito bem, né? Bora Eu liberei as quatro habilidades da montaria Eu não faço ideia do que eu tô pegando Mas tô pegando O que é isso? Uau Danger Perigo à frente Uma onda de inimigo? O que eu tenho aqui? Eita A montaria foi pro saco, velho Não faço ideia de onde eu tô indo Tem uma carinha feia ali Vamos lá nela Deve ser chefe Vai montaria toda vez que você pega nível 1, né? Primeira skill Ah, ó Os tiros especiais ativa e desativa Agora ativar um por vez Interessante Vigor Vigor? Nem vi vigor ainda, cara O que é vigor? Vigor Vigor Não faço ideia de onde eu tô pegando E aí, chefe? Ai, ai, ai. Olha, tomei um daninho aqui. Você vê que eu consigo destruir os projectiles com meus tiros, né? Olha, tá ligado? Vamos usar um teleguiado aqui. Mais um ataque. Ai, ai, ai. Eu não tô entendendo muito bem a interface e duração da montaria. Lá em cima tá falando 11 segundos. 11 segundos do quê? Ah, aumentou. Meio confuso, meio confuso. Que bem chefe não, né? Olha, dei uma escuradinha. Estou seguindo aí. Algum lugar uma hora eu vou chegar, né? Aí tem uns tiros que ocupam o mesmo slot, ó. Que é o terceiro slot ali, né? Escopeta e tal. Não dá pra ativar mais de um mesmo. Tem costas, montaria com mobilidade escalada. Eita! Quem que vai escalar, será? Vai capturar isso aí? Não tá. Olha, tem que dar mais de uma volta, ó. Peguei. Ó, deixa em câmera lenta? Deixa. Bullet timezinho básico. Então me acerta. Imaginei que acertava e quis confirmar. Ó, rajada. Vários inimigos diferentes, né? Eita, tem um bichão louco ali. Você vê que tem vários status também, né? O jogo não tá explicando muito. Depois eu vou procurar um lugar que explique tudo. O que é isso aqui? Ah, era uma borboletinha no estágio anterior. Matar as borboletinha antes delas crescerem, né? Vamos ter o estregueado aqui. Pronto. O que é isso aqui? Não, eu quero no perigoso, pô. O que vai acontecer? O máximo que vai acontecer é eu morrer. Vixe. Densa, hein? Câmera lenta. Olha só isso. Ave Maria. Minha vida. É, já já vou descobrir o que acontece quando morre, hein, gente. Tá que tá com o teu caminho. Pegueado aqui. Olha essas paradas. Foi, hein? Não, não acabou ainda, não. Recuperar a vida, hein? Olha esse troço aqui, cara. O que foi isso? Lembrando que esse é o caminho que o jogo falou. Não vá por aí. Opa, uma vida, uma vida, uma vida. Pouquinha vida, hein? Coisa de rug light, né? Dificuldade de recuperar a vida. Espingarda aqui. Um gigante aqui. Ah, acho que a aranha era quem era pra eu pegar, né? Provavelmente era pra eu pegar a aranha. Será que dá pra respawnar a aranha? Eu tenho que escalar algum lugar? Ah, caramba. E a gente tem várias aranhas. Mas eu tô morrendo. Não sei se tem coragem de tentar pegar alguma coisa aqui, não. Mas quando tiver só uma viva, né? Eu tô sem montaria, peraí. Não sei se eu tô pegando que faz isso. Vamos seguindo aí. Vamos seguindo aí. Ai, vida, ai, vida. Caramba, que aranha. Mala. Olha. Tô indo. Tége? Vamos pro Tége? Protege. Tége. Salvo pela Tége. Salvo pela Tége. Ai, ai, ai. Caramba, guri. Olha a minha vida, olha a minha vida. Ih, tem uns tiros. Morri. Morri. Vamos ver o que acontece quando morre. Agora a gente vai ver o quão rugelite é, né? Não faço ideia pra que serve isso. Ó, tem algum sistema de ranking aí. Descone uma nova vantagem. Ser permanente. Carregar a skill da montaria pode ser legal também, mas acho que eu vou pegar essa da pistola aqui. Ah, é uma árvore, ó. É uma árvore que vai expandindo. É, ainda não tem outro ponto ainda pra gastar. Aí ele gera um novo mundo, né? Ah, aqui. Pra que serve as paradas que eu pego? Sei lá o que que é isso. Missão. Jogo salvo. É, acho que é moagem isso aí, né? Ah, ele tem sistema de missões, olha isso. Ah, olha lá. Eu tinha ido pro caminho de cima mesmo, ó. Será que era pra eu vir pra cá primeiro, pra desbloquear isso aqui? Maravilhoso, né? Mas você vai ver que tem um lugar que eu não fui ali. Nossa, esse aqui vai se curar mais vida. Aumenta a vida máxima. Aumenta a vida máxima. Bora. Tem que pegar um bicho, né? Tô vacilando aqui. Ai, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E aí, vem pra cá. Ó, levei isso aqui pra lá. Aí agora eu consigo começar com esse tiro, né? Em tese é isso. Em tese. Tem um negócio que deu velocidade aqui. Mais uma esquia do monstro. Nossa, treme e prende aqui. Ó, explosiva teleguiada. Combinando agora, né? O que é isso? Jocar três... Ah, posso aumentar atributo por um de vida? Não. Eu ganho um de vida? É, eu vou pegar três atributos e perder um de vida, é isso? Cara, tá bom, né? Aproveitar que eu tô com aquelas vidas extras todas. Agora tá por cinco. Ele foi aumentando o custo e eu não vi. Caramba. Não era pra ter aumentado tanto. Mas tá bom. Aprendizado. Tiradora explosiva. Rapaz, tô forte. Chefe. Agora a gente tá tipo chefe mesmo. Acabou já o explosivo ali. Matar esses bichinhos? O que que é? Eu não faço ideia. Acho que é, né? Parece que ela não deu vida máxima. Só deu dano mesmo, né? Então até que valeu a pena. O que? Olha que beleza. Vida cheia e mais um negócio de salvar uma planta agora vou tentar salvar só plantas que dão coisas úteis né não vou salvar essas plantinhas busca aí isso aqui alguma habilidade que eu precisaria ter né esse é o select grande árvore um outro perigo lá para baixo aqui já seria a segunda zona eu acho que na segunda zona eu posso tentar vir para cá para abrir esse caminho né se tem uma coisa que faz sentido fazer nela é isso tentar fazer isso né legal testezinho que bate projétil né o especial é isso aí Cara, é muito debuff Muita coisa acontecendo que é até difícil de De entender Vai acabar minha montaria, é? Parece que ela vai acabar Vamos pra cima aqui Minha montaria vai Vai pro saco aqui Vou pegar essa que tem coroa de prata Coroa de prata é duas passadinhas Ó, mandei a Banarangue pra lá, eu quero ver se fica mais de uma também, né? Ou se só fica uma por vez Isso aqui, gente Ah, é do teleporte Ah, de cima é a combinada É isso aí A de cima é sempre a combinada Ó, peguei uma berk Não tá aí pra cá? Aí não vai mais Porque é uma área que eu não explorei ainda Já seria o capítulo 2, né? Da campanha, por assim dizer Pelo visto, aquele tempo de zeramento De 10 horas É assim Não é uma run 10 horas, né? É você conseguir zerar mesmo Uma run completa, né? É normal no Rugelite Realmente você demorar Bastante Pra zerar Umas 10 horas É um tempinho legal Olha o meu tirão forte Caramba, hein? Ah, mas acaba rapidão também Ai, sai daqui, capítulo Acabou minha hormona Só vazei Ok Então, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Não desce, não. Olha isso, velho. O cara é loucão. Eu vou ver o que acontece aqui. Disparo no cauteador. Acho que eu não tenho no disparo no cauteador ainda, né? Parece que eu não tenho. Eu precisaria evoluir isso com a progressão permanente e não tenho. Aí, tirando, deu certo. Aí, liberou. Eu já posso ir direto na colina, né? Se compensa, não sei. Vamos ver se é aqui e ver o que tem ali. Muitos buffs e debuffs que acontecem, cara. Fica até perdido. Ah, os três power-ups aqui. Vou pegar um. Ainda tem um teleportezinho pra voltar. Caramba, minha vida, velho. 71 de vida. Estou sem montaria, né? Vou pegar essa desgraça aqui. Ai. Eita, soltei sem querer. Eita. Não vi que era um desses. Oi. Olha, deu um ataquezinho. Um dash com ataque. Transformar seu atributo mais baixo em bloqueio? Não. Pode ser como condição. Aí, tua condição vira bloqueio. É isso? Entendi. Eu acho que ele vai pegar o condição automático, né? Tirou um de montaria. Tá. 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 Eu não faço ideia de onde eu tô indo, cara. Agora que ele mostrou o negócio da minha montaria, né? Ó. Sete de dano também, né? Você acha que tem muita vida? Nem tem. Jesus! Misturar as paradas aqui e usar. Já foi. Bem ofensiva essa montaria, né? Isso aqui. Acho que é só moagem, né? Não vai servir pra nada. De novo essa mão. Não é aqui o caminho que eu tenho que ir ainda. Precisaria de algo pra passar por ali. Aqui eu vejo os alfinetes que eu tô carregando, né? Esses aqui os da montaria. As propriedades dela. Ó. Tem enviar pra acampamento, ó. A montaria, ó. Então aí você consegue começar com uma montaria lá, né? Não sei se depois se você tirar ela, você perde ela. Ó, você vê que meus status estão bem altos até, né? Parece. Explorando o mapa aqui. Acho que tem uma boa subir até esse perigo. Aqui a gente tem o registro de montarias que eu descobri. É, não são tantas olhando assim, né? Descobri 9%. Mas aqui tem mais que isso deve ter, né? Não é possível. Aí você vê que tem ali em cima alfinetes 1%, tesouro 0%, anotações 21%. Aí, ó. Aqui ele explica direitinho. Aqui ele explica as coisas do jogo que no jogo não me falou. Sua montaria de gerar quando o vigor dela acabar. Suas habilidades não consomem vigor, então use sempre que puder. Os esparos que possuem contorno preto são chamados de barricadas. Eles bloqueiam de esparos comuns, mas podem ser destruídos. Esparos cordiales são chamados de armaduras. Você não pode atravessar ou destruí-los. Então, tomem cuidado. Algumas suas habilidades, incluindo disparo carregado, pode lançar disparos perfurantes. Eles disipam todos os esparos comuns e barricadas que tocam. Após o monstro usar uma habilidade defensiva, dispare e contra ele rapidamente para provocar um ataque crítico. Olha, outra coisinha. Mas tem que saber qual é a habilidade defensiva dos monstros, né? Montarias com coroa prateada são mais resistentes e possuem habilidades mais poderosas. Aquelas com uma coroa dourada são ainda mais resistentes. Aí tem coisas que eu não descobri ainda. Balão de ar para habilitar a opção de viagem rápida. É para visitar o lugar que você já visitou anteriormente. Outras coisas eu não vi ainda. Aí, opa. Aí a gente tem aqui condições. Ao ser afetado por uma condição, dando recebida pelos monstros aumenta. Cada condição possui um efeito secundário. Molhados, o personagem gira lentamente. Monstros molhados também lançam os esparos mais lentos. Ficar grudando para o personagem ficar grudado. Os obstáculos, os monstros grudentes não são capazes de fugir. Você vê que para player é uma coisa, para monstros é outra, né? Ao ficar escorregadinho, os personagens deslizam pelo terreno conforme correm. Monstros escorregadinho também deslizam e correm pelo terreno. Alergia para os espiapos. Ai, meu Deus. Há muitos status. Muitos que eu não descobri ainda. E golems. Descobri nada ainda, né? Aqui. Quando a nossa população começou a crescer, nós erguemos mais moradias. Nossa, que só história isso, será? É lore? Vantagens aqui é a parte da progressãozinha, né? Dá para você ativar e desativar a vantagem que você tem. Não tenho ponto ainda nenhum para gastar. Legal. Vamos continuar indo aqui na minha runzinha. Vamos lá. Olha o tiro louco, velho. Ó, ganhei tempo da montaria. Estamina, né? Estava acabando. Esse é bom. Choquilo. Meu Deus. Vou pegar mais estamina aqui. Caramba, que tiro bom, hein? Vamos subir aqui nesse negócio. Acho que eu não sei o que é. Uma corrida. Não sei se compensa ficar matando inimigo. Deve ser coisa de lore, né? Purificar, que eu não sei o que é. Entendi o que é se purificar. Acabei segurando o A e... Fiz besteira, né? Gastei mesmo. Opa. Vou ignorar a galera aqui. Vou trocar. Ah, tá acabando a minha montaria, pô. Eu prefiro montarias mais defensivas, né? Vou perder o esquilo. Vou pegar o esquilo. Tá bom. Ele manteve as habilidades, velho. Ele não perdeu o nível, não. Não tem muita vantagem, não. Vou pegar esse cara de montaria. Ó, eu tô numa montaria, vou pegar outra. Vamos ver se dá. Eu. Ó, tem o balãozinho. Nem vou pegar o balão, porque eu vou continuar nesse lugar aqui que eu tô, né? É, eu acho que eu vou... Vou dar uma recuada no outro ali. É que o meu medo é, nessa zona, ficar muito fácil, né? Eu voltei errado. Eu voltei numa área que eu não tinha ido. Gênio! Gênio! Vai pegar de novo o balão, vamos ver. O que dá? Ele vai tela por tela? Desnecessário, né? Podia teleportar logo. Cara, eu vou nesse aqui, porque eu acho que vai ter alguma coisa ali. Pode ser power up, né? Pode ser... Tem condição, né? Não quero, não. Condição. Me parece ser algo tão legal. Ó, aqui parece que vai estar bloqueado ou tá com perigo, né? Não tá com bloqueio. Aí você vê, ó. Tem um lugar que é uma exclamação, tem um lugar que é uma interrogação. É uma missão, objetivos. Aí. Tem vários objetivos, né? E eu não... Eu não tô fazendo nada. Na verdade, assim, isso aqui tudo você vai fazer jogando normalmente, né? Não tem nada muito específico. Mas vamos tentar ir na exclamação lá. Vamos ver se dá. Eita, bichão louco. Ai. Vaza. Ó, ele marcou algum negócio. Aí ele já entra na bagaça já, né? Tem um tiro teleguiado aqui. Cara, ele como Twin Stick Shooter eu curti bastante. Tem muita coisa que eu ainda acho um pouquinho confusa nele, assim, de mecânica. Mas eu gostei. Gostei dele como Twin Stick Shooter, sim. Aqui tem um balão se eu quisesse voltar, né? Da backtrack. Vamos seguindo, vamos seguindo. Ó, tem um bichão louco aí. Deixa a galera aí, deixa a galera aí. Ah, era isso. Meu monstro não é tão ideal pra isso aqui. Mas acho que a minha vida tá tranquila, né? Ó, você vê que não tá acabando a estamina da minha montaria. Ai, tomei. Não tem muita coisa defensiva. O dashzinho dá pra usar defensivamente, agora que eu vi. Acho que fique mortal durante ele. Já que tá acabando as duas, vou combinar elas numa outra. Isso é um esqueminha legal, né? Já que acabar mesmo. Olha. Até que é defensiva, né? Eu não sabia, mas é. Mais habilidades. Eu vou virar ali pra direita, assim que der. Caramba. Isso aqui. Eu vou virar ali. Minha montaria, velho. Perdi. Não peguei nenhuma nem outra. Bom, vamos pra cá, né? Que eu falei que eu ia. Preciso de uma montaria aqui. Tá bom, só uma. Ai, 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 ai. Agora fez falta não poder atirar, né? Esse aqui tem coroa. Perdi. Ai, ó. Tomei um hit. Perdeu, playboy. Pega esse trem aí. Pega esse trem aí. Oi. Prontinho. Ó, tem uma dungeon aqui. Bom, é um dos objetivos, né? Um dos objetivos meus é... É isso aí mesmo. Então bora. Lembrando que não é do nível 1. Isso aqui é nível 2, né? Nível 1 será na floresta, em tese. Tô fazendo graça aqui numa mais difícil. Mas vambora. Umas morrinhas. Aranhas. Aranhas. Dá pra passar aqui ou não? É, as habilidades dele não são muito defensivas. Tem que matar, ó. Não consigo rushar. Diferente do mapa aberto, que dá pra fazer um pouquinho disso aqui. Diferente do mapa aberto, que dá pra passar aqui. Ó, deu pra critar, viu? Ele tinha usado uma habilidade defensiva. Crítico do crítico aí. Tô pensando em pegar uma abelhinha, hein? Matar uma e pegar outra? Vamos ver se eu pego essa aqui. Ai, caramba. Aí. Ó, todas as habilidades. Ó, vamos ver se eu pego essa. Ó, posso pegar isso aqui Que não serve pra nada Ah não, você pode O slot, ó O slot, você pode pegar Ela sim, cada um tá no slot É só isso Beleza Vou gastar essa aqui primeiro Vai cair no meio do nada Não, vai Última fase Tô nervzona Caramba Aí Vamos pegar ela Eita Não dá pra usar a habilidade da montaria Cara, não é tão fácil, né Porque Ó, mais uma volta Nossa, mais uma Aí eu vejo a importância de De poder Atirar enquanto tá domando Ó Peguei o tesouro Vem ali, essa mambaia Sei lá o que, sei lá o que Beleza Pelo menos Pelo menos fiz uma masmorra, né Pra não passar tanta vergonha Já viu o objetivo É isso Achar a dungeon Mandar lá pra Nárnia Ah, Natalho Legal Vamos ver se eu posso usar isso aqui Pegar aqui Pegar aqui pra direita Já consigo acabar com a run Indo ali Vou testar o copy ainda, né Acabou que essa run aqui Eu Empolguei um pouquinho Deu com um stat ali pra eu pegar Muito bom esses lugares, né Sempre tem que ir Aqui eu já sei, eu posso destacar os stats Delegueada Explosiva Metralhadora Aí combina tudo Se quiser, vai embora Ó, tem esse aqui em cima Que eu não peguei Aí eu teria que descer, né Pra explorar Mas eu vou tentar voltar Vamos ver o que acontece Não vai, né Não vai Não vai Bom, vou descer aqui E ir pra baixo Ah, ele tá chegando A parte de outro mini-chefe Alguma coisa assim também Caramba Caramba Nós vamos superar Arma aqui Ignorância Mais uma Rapaz Aí sim, né Aí sim Dá uma vazada aqui pra cá Vamos lá 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 Eu sinto muito a falta de mobilidade defensiva que dá um dash e deixa eu invulnerável, putz. Ela mais ou menos tem isso, não é bem, né? Caramba, que loucura é essa, velho? Bullet hell dos inferno aqui. Ih, eu perdi. Perdi o meu bicho. O porquinho do mal ali tá dominado, né? Tá perigoso eu morrer aqui, hein? Será que eu pego ela? Qual a chance? Qual a chance de eu conseguir? Ai! Mais um? Não! Caramba, velho! Justo um de ouro. Poroa de ouro. Ali tem um balão, tem a árvore ali embaixo. Vou dar uma ruxada aqui. E aqui eu posso voltar. Vamos pra lá. É, tô pra chegar numa parede ali. Volta. É, que estranho, né? Nos locais ali, ó, tem uma parede diferente. Que isso será? Caramba, cara. Tá difícil. Eu achei que ia ficar mais fácil voltar pra floresta, mas tá mais difícil. Olha. Vamos ver. Pra lá não vai dar Né, eu não vou conseguir abrir Aí eu tenho o caminho Pra cima e pra baixo, vamos pra cima Cara, os bichos estão ficando Fortes aqui Ah, de novo por ponto de vida Ó, dois de vida agora Três de vida agora Quatro de vida Tá bom, né? Vamos lá Sei lá por que que deu isso Mas vambora Não sei o que é isso Vou fazer uma super arma aqui Olha pela ação, velho Já acabou também, né? Vou perder bastante vida Fiz uma super arminha Vou deixar guardada Tô seguindo aqui esse negócio Parece que é só uma área específica Uma área relativamente pequena, né? Que tem isso Pra passar aqui logo A vida ficou boa, né? Ó, um chefe E aí E aí E aí Tem que contornar isso mesmo? Cara, eu tô 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 Tora Que isso Será que isso é permanente? Imagino que sim, né? Caramba Olha essas aranhas louconas aí Dando dash Sempre tem Sempre é Teleguiado, né? Esse especial Cara Tá difícil Assim, vamos dar uma morrida aqui Eu testo A progressão permanente O que vai acontecer, né? Já que eu avancei Aparentemente bem Nessa run Você vê que ele é um rugelite Meio recortado, né? Você não precisa fazer tudo de uma vez Parece Essas missões, né? Parada Atirando Por favor Por favor, me matem Ó, aqui eu Parei de atirar Parei de atirar Vai, me mata Me mata Vamos ver o que acontece Ó, tem uns totem ali Que acho que é só lore mesmo Só foi isso Uma vantagem só Após a habilidade de montaria Aqui depois Isso aqui é legal Porque se você ficar trocando Ah, tá Uma vez por espécie Então não é toda hora não Já ia falar besteira Legal Mas é bem devagarinho Essa progressão, né? Você vê que eu avancei Bastante aqui Só foi um nível Achei que ia mais O que acontece aí Ah, aqui é a bagaça Que ele dá Dá pra colocar a baranda Em mais de um lugar, sim Vamos ver se tem drop-in Pelo visto não tem drop-in Pra fazer o co-op Eu vou ter que Vou ter que Criação de personagem Não Salvar e voltar A tela de título Vou fazer isso aqui Pra entrar no co-op Ó Um player no controle Outro player no teclado e mouse Só dei barra de espaço, né? Poderia ser outro controle, tá? Mas eu não tô com outro controle plugado E esse é o co-op, gente Aí como eu tinha começado a partida Capturar enquanto você explora Só deixa eu aventurar Teria que ver se ele ficaria fixo aqui sempre, né? Aí, vamos lá Eu já posso testar isso também Ó Como é que tá aqui Vou escolher a inicial Vou pra selva mesmo Olha Pode levar um Dois Dois Ó Essa mira aqui é do player 2, né? Você vê que a interface muda um pouquinho, né? Jogando de dois Ó Vai pros dois Pros dois jogadores, né? Isso aqui no caso Pra aí Transição de tela Os dois tem que ir junto A câmera Fica Travada Stat Aumentou dos dois também Aumentou a vida máxima dos dois Então é o mesmo stat Pra ambos os jogadores Pelo visto Tranquilo Ó, deixa eu ver os stats Aí, ó Zerou tudo os stats E aí O player tem que vir pra cá Ó, vou fazer isso aqui Vou vir aqui na montaria Enviar o acampamento Levei Levei um e peguei outro Já fiz isso Já fiz isso, jogo Ó, o mapa parece que não mudou Pelo menos assim Tinha esse corredorzinho aqui Talvez mudou os elementos, né? Mas o layout parece que não mudou não Mas vamos descendo aí Morrer com o jogador? Pra ver o que acontece Morreu Ó, posso chegar perto e reanimar Não perdi nada Reanimando ele Reviveu aí Com metade da vida Mais ou menos Tranquilo, né? Ó, morreu de novo Dá pra no meio do combate viver? Dá, ó Tranquilaço Copia bem tranquilo, né gente? Agora que vai pra área lá É que ele vai pegando a cor Que é o stat que tá pegando nele, né? Tá começando a acumular os stacks É que não é numérico, né? Ele faz uma apresentação visual mesmo Parece cara que deixou o teu vulnerável É um saquinho Ó, vida é só pra um jogador Então tem que dividir os power-ups de vida A montaria tá acabando Não, na verdade eu olhei do outro player Uma reviver vulnerável por um tempo, né? Morou de prata Oi Ó, reviveu sozinho, parece, né? No final do combate aqui, parece Será que é assim? Depois do combate revive? Ó, o porquinho reteve o nível dele Ó, tá com todas as habilidades Então é só uma vez que precisa upar os monstros, né? Precisa ficar upando sempre Bom Acho que esses monstros fortalecem que ferram tudo, né? Que eles vão ficando mais Tancuda, nudo Aí começa a dar trabalho Vamos testar a opção de tirar automático aqui Vê Vira automática Ó, não tô usando analógico direito O ruim é que ativou pros dois personagens, né? Se desse pra um jogador É, ó o mouse É o cursor do mouse em cima do Ele, ó Então até jogando um teclado e mouse Você pode ignorar, né? Você não precisa mirar mais, ó Sempre ele vai atirar no inimigo mais perto Só que seria legal se desse pra ativar pra um jogador e pro outro não, né? Wow Bebop, boop, boop Hmm Boop, boop, boop Boop Aí Pra que serve? Não faço ideia Ah, eu coloquei ele pra sempre, entendi Louco, né? Então você pode colocar No mapa vai ter esses lugares abertos Você pode Ó, deixou de ser um Twin Six Shooter Ativando essa opçãozinha ali O jogo fica mais fácil, né? É uma coisa a menos pra se preocupar E você pode se preocupar mais em desviar dos tiros, né? Dos inimigos Enfim, gente Tem essas mecânicas de reviver, morrer, né? Câmera Todas essas coisinhas E continua dando pra mirar, ó Mesmo ele mirando sozinho Acho que porque não tem inimigo, né? É porque não tem inimigo Se tivesse inimigo, provavelmente não daria E se morrer aqui, o que que acontece? Ó, morrer eu não consigo passar da área Tem que voltar lá e reviver Aí você vê o problema, né? Vou acabar perdendo vida Minha montaria tá indo pro saco É, dá pra não mirar mesmo, ó Tô conseguindo mirar pro outro lado mesmo O mouse que não O mouse fica 100% em cima Não tem o que fazer Rapaz, olha isso Que ignorância Foi muito donado também, né? Ó, reviveu Acho que tá bom, né, gente? Deu pra testar um pouquinho aqui É um jogo que não dá vontade de parar de jogar, não Realmente Tem uma coisinha Especial nele Alagada Isso é monstro? É monstro Caramba Legal Legal Tô mirando de besta, cara É costume, né? Já tava eu apertando o botão de mirar aqui de novo Quando você fica sem nenhum upgrade de arma O negócio fica complicado Fica bem ruim Ele não mira instantâneo, né? Ele vai com a mira até o inimigo Ó, esse é o combate que eu terminei e não reviveu Acho que tá bom, né, gente? Tá bom Dá pra voltar pro acampamento? Deixa eu ver se dá pra mandar esse aqui também pra lá Mandei Vamos voltar pro acampamento aqui Ó Vamos ver o que acontece Eu encerrei uma run, basicamente, né? Ai, não dou nada Dá pra até renomear, ó Caramba, tem mais coisa Leitor de ando seria Ah, então Você pode Acariciar Aumentou o coraçãozinho Tem várias coisas que aumentam o coração, ó Pinheiro Espinhoso Arbusto Fragmento Selva Se eu trouxer isso Ele vai ficando com mais coraçãozinho Acariciou hoje Será que a cada dia Se acariciar ele vai ficando Também assim Curioso, né? Então é pra isso Que servem essas tranqueiras Que você traz também, gente Agora a questão é Ele fica de mascote Que você pode levar ele na fase? Parece que não, né? Talvez só quando encher As cinco orações Curioso, curioso Vamos ver o que apareceu aqui Golem Origem Pequenas criaturas Corais, giratório É, tem ali Gostos, ó O nível deles, ó Os que tiveram o nível 4, né? Que deve ser o nível máximo Curioso, curioso Os alfinetes são as plantas Que eu peguei e trouxe Tesouro Aquelas coisas permanentes, né? Quando eu vou iniciar a run Escolho elas Algumas devem ter uma finalidade de combate Outras podem ter uma finalidade de Atravessar o mapa, né? Aquela coisa meio Metroidvania mesmo, imagino Vantagem não tem nenhum ponto ainda Para gastar mais essa arvorezinha Aqui a área inicial E aqui a aventura Para você poder ver as missões Específicas do jogo Nível de dificuldade Modo casual Ó, tem modo difícil Jogar modo difícil O nível de dificuldade do mundo Aumenta consideravelmente Esse modo para quem gosta de desafios Ó Caramba Estava escondido isso aqui, né? Para quem achar o jogo fácil Quiser apimentar o negócio Está aí Da mesma forma Tem um casual Que é o contrário, né? Para ficar mais fácil Para quem tiver dificuldade Quem for jogar com criança Etc e tal Muito bacana E aqui você pode mudar O personagem, né? E aí caso eu queira Sair com o personagem Com o jogador Teria que sair Voltar à tela de título, né? Da mesma forma Ele ter a telinha ali De poder entrar Com o jogador local De entrar com o número de jogador Escolher o dispositivo E assim por diante Bom, gente Acho que está bom, né? Deu para conferir bem O Patch Quest É um joguinho realmente Muito bacana Gostei bastante Da jogabilidade dele Gostei dos sistemas Achei um jogo complexo Não imaginava um jogo Tão complexo assim Com tantos recursos de combate Com tanta progressãozinha Temporária na run Achei muito bem feito Muito divertido Com certeza ele em co-op Deve ser muito legal A parte dos monstros Eu fiquei meio na dúvida Ainda estou na dúvida Se você consegue levar Os monstros lá para ele E depois levar ele De montaria meio que permanente Sempre começar com aquela montaria Que você gostou Estou um pouquinho na dúvida Mas imagino que sim Que possa permitir isso E facilita um pouquinho Senão toda vez Você tem que andar Chegar no lugar Que tem spawn Na montaria que você quer Pegar ela e fazer a run Porque eventualmente Pode ser que você ignore Algumas zonas Que você já tenha limpado Todos os objetivos dela Tenha feito a dungeon Tenha feito isso Tenha descoberto isso Aí você fala Não tem porquê lá Só para pegar tal montaria Que eu gosto E aí parece que Que se tivesse a possibilidade De pegar a montaria Levar para o seu acampamento E deixar ela feliz Talvez Talvez Que Sá Possa começar com ela Como montaria Já de cara A criatura Seria muito bacana Se desse a possibilidade Achei trabalho demais Para isso também Não dar essa possibilidade Inicialmente Achei que já poderia Apesar que eu não tentei Jogar o laço nela Também foi muito Zé Mas Enfim É isso gente Patch quest Cooperativo local Para dois jogadores Como deu para testar Aqui no final O sistema de cooperação dele Relativamente tranquilo Especialmente para um rugelite Toda hora você pode Reviver o jogador Com 15 de vida Depois de certos combates Ele revive também Stats vai para os dois Tirando a vida Que você vai ter que compartilhar Os power ups também Mas a parte de perk Toda a parte que é mais importante A parte de stats É para os dois jogadores Então é muito tranquilo Não tem que se atrapalhar Tanto assim Aí é uma questão De entrar no consenso Na hora de escolher a perk Quando tem aquelas partes Escolher três perks Mas fora isso Bem tranquilo Bem amigável Como muito em 6 shooters Como um rugelite A parte de metroidvania Não consegui decifrar ali ainda Você viu que tem essa parte De ter um bloqueio ali Precisa fazer alguma coisa Para desbloquear Eu não sei se eu vou ter que ir Para as quatro áreas Para ir desbloquear Essa mão nas quatro áreas Não sei se é isso Que o jogo espera Provavelmente sim Fiquei com essa impressão Ou se é Às vezes alguma coisa De uma dungeon ali Que eu podia ter feito E não fiz Que não encontrei E assim por diante Mas realmente é um jogo Que incentiva bastante Exploração Incentiva experimentação Essa parte toda Ele usou muito bem Esse entre aspas Mundo aberto dele Ele usou muito bem Apesar de forma simples Com a apresentação Toda simples que ele tem É um jogo bem complexo Repleto de coisas para fazer Com muita liberdade E um combate muito bacana Às vezes caótico Até demais Para o que aparenta Do nada O negócio fica Extremamente complexo À medida que os moços Estão ficando mais fortes O bagulho vai ficando difícil É bem a hora que Provavelmente a run Vai encerrar Você não vai conseguir Aguentar o tranco Mesmo com stats altos E tudo ficou difícil Eventualmente ali Mas obviamente Estacar stats Vocês viram poder Aquela Aquela shrine Digamos Que você pode sacrificar A vida para ganhar stats Ela é muito foda Ela realmente Eu acho que no copy Principalmente Vai ser apelativo Você poder sacrificar A stats de um jogador E do outro Vai ficar ridiculamente Roubado Daria até para bugar Ficar morrendo Com o jogador Pegando mais stats Revivendo ele Com 15 de vida Espero que não Que tenham corrigido Isso que não dê Que revira dos dois Porque se os dois Ganham status Deve ir para revira dos dois Mas se não Dá para apelar ali Enfim gente PetQuest Cooperativo local Para jogadores Chega de supor as coisas Valeu Falou e até a próxima Tchau